Tem a participação de Elivaldo Barbosa, já está chegando Elivaldo. Boa tarde para você, Elivaldo, seja bem-vindo. Obrigado, João. Boa tarde, boa tarde para você que nos acompanha nesta quarta-feira. Elivaldo Barbosa, o prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, anunciou mais uma reforma administrativa para os próximos dias, mesmo com poucos dias de trabalho, né? É verdade, João. Surpreendentemente, hoje o prefeito, Dr. Pessoa, visitou, mesmo no feriado antecipado do aniversário de Teresina, visitou equipamentos da prefeitura e áreas da cidade que serão, inclusive, motivo dessa reforma, o que inspiram essa nova reforma administrativa. Prevê, por exemplo, a recriação da Secretaria Municipal de Agricultura. Recriação, Elivaldo? A secretaria já foi criada em 86, ela foi criada e depois ela foi ampliada já na gestão do ex-prefeito Firmino Filho e transformada, houve uma fusão com o antigo Departamento Municipal de Estradas de Rodagem, o DMR, e deu a estrutura de hoje, que é a Superintendência de Desenvolvimento Rural. O prefeito, hoje, disse em alto e bom som que vai voltar à Secretaria da Agricultura. Agora, como isso vai acontecer se existe uma lei federal, João Elson, que proíbe criação de novas estruturas administrativas? Essa é uma lei criada na pandemia, no início da pandemia do ano passado. Mas o prefeito já tem a receita certa e nós vamos revelar daqui a pouco, quando mostrarmos a reportagem, o que vai sumir da administração municipal para dar lugar à nova pasta que será criada, claro, com o aval da Câmara Municipal. Essas medidas administrativas serão enviadas à Câmara, provavelmente, na semana que vem, já que na Prefeitura está tudo resolvido. Tudo resolvido. Tudo resolvido na parte jurídica e na parte da decisão administrativa. E vai ter mudança, com isso, no primeiro escalão da Prefeitura da capital. Então, o Levaldo Barbosa, daqui a pouco, vai detalhar este assunto. O Levaldo Barbosa, ainda falando de política, o governador Wellington Dias, pela primeira vez, falou a respeito da reaproximação com o Wilson Martins, o ex-governador do Estado e presidente do PSD. Falou sim, João Elson. Hoje ele nos recebeu no escritório da residência, lá na zona leste de Teresina, em que ele falou da situação atual da pandemia, problema do atendimento aos pacientes. E na parte política, destacamos exatamente essa... Agora sim, é oficial, o governador fala com fluência do acordo que reaproxima o PSB do governo do Estado. E aponta o cenário nacional como um fator decisivo para essa reaproximação. Então, agora, as palavras são do governador Wellington Dias. O PSB e o Wilson Martins já estão na base aliada ao Palácio de Karnak. Daqui a pouco, o Levaldo Barbosa traz essas informações. Mas eu quero começar... Não, Levaldo, você já vai. Opa! Ah, não, tá bom. Tenho uma notícia boa para você. Opa, vamos lá, então, ficar. Quer dizer, para mim é, porque eu só pago as coisas atrasadas, você não, você que sempre paga as coisas em dia, não sei, você é mais organizado, né, Levaldo Barbosa? Você é um homem exemplar, um homem que não sabe o que é um cheque especial, É bom ouvir isso aí, eu já sei que eu fico imaginando a situação. O homem que não sabe o que é pagar o mínimo da fatura de um cartão. Negociar uma parcela aí dez vezes. Levaldo, a notícia que eu trago para você e para o telespectador é essa aqui, olha. Parcelamento do IP... Olha, parcelamento não. Prazo estendido para o pagamento do IPVA. Eita, notícia boa. O prazo era até abril, foi estendido até metade desse ano, até junho. O secretário de Fazenda, Rafael Contreras, anunciou agora há pouco a medida. Você vai ver aí o vídeo deste anúncio. Vamos ver. Será publicada, ainda hoje, uma portaria da Secretaria de Estado da Fazenda, prorrogando por 90 dias o pagamento do IPVA 2021 e a taxa de licenciamento do DETRAN para todos os veículos do estado do Piauí. O vencimento, que seria no dia 31 de março, será prorrogado para 30 de junho, mantendo a opção de desconto de 5% para pagamento em cota única ou parcelamento em até três vezes. É mais uma medida econômica importante para aliviar os efeitos socioeconômicos da pandemia da Covid-19 sobre o contribuinte piauiense. Então, nós entrevistamos na semana passada o Rafael Fonteles para se perguntar sobre isso. Ele falou que não tinha previsão, mas está aí, está feita a prorrogação. E eu falei abril, mas na verdade é março, 31 de março. Março, hoje? É o que eu considerei primeiro de abril, né? É, exatamente. 31 de março, hoje, era o último dia para o pagamento. Então, vamos lá. Vai ficar o seguinte. A cota única pode ser paga com 5% de desconto até o dia 30 de junho, tá? Então, prazo 30 de junho. Olha aí, Elivaldo. Cotas parceladas aí. A primeira cota, você pode dividir, né? Você pode pagar tudo no dia 30 de junho, ok? Beleza, ganhou 5%. E pode parcelar as cotas, se você assim preferir. Sem desconto. Dia 30 de junho, a primeira cota. Dia 30 de julho, a segunda cota. E dia 31 de agosto, a terceira cota. Tá? A taxa de licenciamento pode ser paga no dia 30 de junho. Então, o licenciamento que é pago junto com o emplacamento. Então, geralmente a gente faz isso, né? Pagar logo. Poderia até pagar logo, por exemplo, o licenciamento hoje. Poderia. É uma taxa menor. E deixar para pagar só no... É, deixar só preservar só o IPVA para o novo prazo, né? Então, até dando essa sugestão de planejamento orçamentário. Adianta as multas também, aquelas que já estão vencidas. Vai pagando logo e limpa a área só para o IPVA em junho, né? É, para poder receber o documento. Não nem recebe. Exatamente. Elivaldo, tem muita multa para limpar? Que às vezes tem, eu tenho umas duas. Porque às vezes você paga o IPVA, aí vai receber o documento, cadê? Não, tem umas multas aí já vencendo, aí não dá. É verdade, Elivaldo Barbosa. Então, vamos limpar a ficha. É, limpar a ficha é bom. É tão bom você andar. Eu sei que é complicado, né? De passar por um dissabor, de ficar numa blitz e não tem como sair daquela situação. Não é fácil, realmente. É verdade. O melhor é andar em dia. Não que nós já passamos por isso, nunca. Deus me livre, né? Mas é ruim. Não desejamos para ninguém. Não desejamos para ninguém.